Aviso, só assista essa apresentação se você sofre com diabetes tipo 2 ou tipo 1, se você está em um estado de pré-diabetes, se você tem alguém muito próximo a você que é diabético, ou mesmo se você já está cansado de sentir medo de sofrer as consequências que a diabetes causa, como cegueiras, amputações, falência renal e ataque cardíaco. As informações sobre diabetes que eu estou prestes a revelar neste rápido vídeo mudará completamente a sua vida a partir de hoje. Sim, eu sei que serão revelações polêmicas, mas é meu dever como médico revelar essas informações neste vídeo. Assista até o final, pois eu não sei até quando esse vídeo ficará no ar. Antes de continuar, deixe-me rapidamente me apresentar. Olá, eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, pesquisador, autor de um livro digital best-seller, e ao longo dos anos eu tenho ajudado milhares de pessoas no Brasil e no mundo a alcançarem uma saúde equilibrada, ganharem mais energia e disposição, e também sou o diretor do INEODOC, que é o Instituto Nacional de Estudos da Obesidade e Doenças Crônicas. E neste vídeo eu vou revelar para você como controlar e reverter o pré-diabetes ou diabetes tipo 2 em 30 dias ou menos, naturalmente, sem efeitos colaterais. Sim, isso mesmo que você ouviu, controlar ou reverter o diabetes tipo 2 ou pré-diabetes em 30 dias ou menos. E caso você tenha diabetes tipo 1, como reduzir em até 83% a quantidade de remédios que você consome todos os dias. Tudo comprovado cientificamente através de um método muito simples e de rápida aplicação. E eu sei que você pode achar que isso é bom demais para ser verdade. E sabe por que você deve estar pensando assim? Sim, porque todos os diabéticos acreditam que ao desenvolverem a doença, independente do que façam, sempre serão diabéticos. Isso mesmo, sempre. E já foi comprovado cientificamente pelas maiores universidades do mundo que isso não é verdade. A diabetes não é uma sentença. Você não está sentenciado a ficar preso ao diabetes por toda a sua vida. E nesse vídeo eu vou revelar como isso é possível. Eu quero mostrar que você pode sim controlar e reverter o diabetes. Assim como fez a Cassia Lenkar, uma aluna que após aplicar os princípios que eu ensino, mandou este e-mail. Doutor Rocha, boa tarde. Eu comecei no domingo. Eu sou diabética, insulino dependente e após 3 dias já, abaixei a dosagem da insulina. Pois a minha glicemia tem abaixado assustadoramente. Não passa de 140 durante todo o dia. Está muito bom. Haja visto que eu preciso me livrar da insulina, pois sou alérgica a essas aplicações. E também o Ricardo Magalhães, que me mandou essa rápida mensagem. Doutor Rocha, eu queria muito agradecer por tudo. A minha saúde está 100%. Glicemia está a nível de quando eu tinha 21 anos de idade. Eu estou maravilhado com tanta informação nova. Antes da minha vida era remédios e mais remédios, mas agora minha vida é só sorriso e alegria. Obrigado por tudo. Essas são apenas algumas das várias mensagens que eu recebo de pessoas que hoje vivem a liberdade de serem saudáveis e livres da diabetes. Você já parou para pensar como seria sua vida sem diabetes? Acordar pelas manhã sabendo que você não vai precisar se perfurar com agulhas. Sem ter que engolir diversas pílulas pela manhã ou depois das refeições. Sem ter que sofrer os efeitos colaterais como náuseas, tonturas e outros efeitos que você sofre com tantos remédios. Se alimentar com uma comida gostosa, saborosa e ainda assim manter uma saúde incrível. Olhar para os seus filhos e ter a certeza que você estará ao lado deles no futuro sempre que precisarem. E tendo a certeza que você viverá os próximos anos da sua vida sem se preocupar com as consequências da diabetes, como ataque cardíacos, cegueiras, falência renal ou amputações. E a boa notícia é que o que eu vou revelar para você nesse vídeo tem esse poder. O poder de salvar e transformar vidas. Transformar a sua vida. E por isso eu reafirmo que esse é o vídeo mais importante que você já assistiu na sua vida. E não importa se você foi recém-diagnosticado ou mesmo se você já está há anos convivendo com a diabetes. Mas antes de continuar, eu quero que você entenda exatamente o porquê eu estou revelando isso nesse vídeo. Por esse motivo, eu vou te contar uma rápida história. O meu primeiro contato com a diabetes foi em 1999 e eu ainda era muito jovem na Universidade de Medicina. Com 23 anos de idade, eu já estava no internato do Hospital Universitário. Internato é como se fosse um estágio que todo estudante de medicina faz antes de se formar. Devido a pouca idade, tudo era uma grande novidade para mim. A única coisa que eu tinha certeza naquela fase da minha vida era a minha grande paixão pela medicina verdadeira. A medicina que ajuda a aliviar a dor das pessoas e a salvar vidas. E exatamente no dia 23 de março de 1999, em uma manhã ensolarada e muito quente, eu estava indo para o Hospital Universitário para o meu primeiro dia de internato. Eu estava um pouco ansioso por ser meu primeiro dia. Eu tinha acabado de comprar o meu jaleco novo e estava muito empolgado. Chegando ao hospital, ainda com muito frio na barriga por ser meu primeiro dia, eu fui informado pelo meu professor que eu seria responsável por três leitos. Leitos, caso você não saiba, é o local onde o paciente repousa após uma operação ou mesmo quando ele está internado. Porém, eu lembro que dos três quartos ou leitos, como chamamos no hospital, apenas um estava ocupado. E por ser muito novo na época e até mesmo por ser meu primeiro dia no hospital, eu confesso que eu fiquei até mais tranquilo por ter somente um quarto ocupado, pois assim eu poderia me dedicar exclusivamente a cuidar de apenas um paciente. Cuidar dele com toda a minha atenção e dedicação. Eu não vou falar o nome do paciente para manter total privacidade, por isso eu vou chamá-lo de Ricardo. Quando eu entrei no quarto para conhecer o paciente, no caso o Ricardo, ele estava junto com a sua noiva. Sim, ele estava noivo e com a data do casamento marcado. Ricardo tinha sido diagnosticado com diabetes e já estava em um estado avançado. Mesmo tomando diversos comprimidos, inclusive aplicando insulina diariamente, ele continuava a sofrer com as consequências do diabetes, principalmente o seu pé, que não estava nada bem. Antes de ler seu prontuário, que é o histórico do paciente, eu me apresentei para o Ricardo e para a sua noiva. Porém, eu notei que os dois estavam tristes e com os olhos vermelhos. Ao ler o prontuário do Ricardo, eu descobri o porquê os dois estavam tão tristes. Eu descobri que o Ricardo tinha acabado de receber a notícia que teria que amputar o seu pé direito, já no dia seguinte, pois o seu estado já estava se agravando. Após a cirurgia, eu cuidei do Ricardo durante longos dias. Além de acompanhar de perto o Ricardo, eu realizava todos os curativos pessoalmente. Sempre que eu o encontrava para os curativos, nós ficávamos horas conversando. Conversando sobre seus sonhos e planos que ele tinha para o futuro, inclusive sobre o seu casamento. Acabamos criando uma amizade verdadeira. As semanas passaram. E por mais que as doses de insulina e comprimidos tivessem aumentado bastante, no pé esquerdo do Ricardo começaram a aparecer pequenas feridas, que é algo muito comum no pé diabético. A partir desse momento, uma ficha caiu na minha cabeça. Por que, mesmo tomando remédios ou aumentando a dose de insulina, ele não melhorava? Algo estava errado. Eu fiquei pensativo durante dias sobre o porquê o diabético tem que sofrer com tudo isso. Depois de anos, eu descobri essa resposta. E mais adiante, eu vou contar essa polêmica descoberta para você. Mas, agora voltando à história. Bem, certo dia, ao chegar no hospital, eu recebi uma notícia que eu não estava esperando. Eu lembro como se fosse hoje. Hoje, a enfermeira responsável chegou até mim e disse que eu não iria mais cuidar do Ricardo, porque ele teria que trocar de quartos. Com isso, outro estudante do internato cuidaria de seus curativos. Mesmo triste com a notícia, eu compreendi e tive que aceitar. Mesmo trocando de quarto, nosso laço continuou. Eu sempre o visitava ou buscava novidades sobre o Ricardo. E até mesmo conversava com as pessoas que estavam cuidando dele e de seus curativos. Até que um dia, caminhando pelo corredor do hospital, eu passei em frente ao quarto do Ricardo e achei estranho, pois ele não estava lá. A porta estava entreaberta e tinha somente a senhora da limpeza, que estava arrumando para um outro paciente entrar. Sem entender nada, eu corri para a enfermaria e perguntei se o Ricardo já havia recebido alta. A enfermeira olhou séria nos meus olhos e, por saber que eu tinha uma grande ligação com o Ricardo, disse quase que sussurrando que, infelizmente, o Ricardo havia falecido. A enfermeira comentou que, nos dias anteriores, mesmo ele recebendo alta, sempre estava no hospital para uma emergência. E, com isso, seu corpo não aguentou e ele havia falecido devido a complicações de uma pneumonia. Isso mesmo, pneumonia. Devido ao diabetes, seu sistema imunológico ficou fragilizado e, infelizmente, ele adquiriu uma pneumonia e não suportou. Naquele momento, eu fiquei completamente sem chão. Devido a essa ligação que eu tive com o Ricardo, eu carreguei essa história por anos da minha vida. Mas, ao longo do tempo, algo aconteceu. Depois de mais de 15 anos de muitos estudos e pesquisas com artigos científicos das universidades mais renomadas do mundo, como Harvard, MIT, Oxford, eu acabei descobrindo que é possível, sim, reverter a diabetes. De uma forma muito simples e motivado por histórias como a do Ricardo e de outros pacientes e alunos que já sofreram com diabetes, eu desenvolvi o método Diabetes Controlada. Um método 100% comprovado cientificamente. Essas descobertas já ajudaram a controlar e até reverter o diabetes de milhares de pessoas fora do Brasil e eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo e dar a oportunidade para você também ter acesso. Mas, infelizmente, você não vai encontrar essas informações em outro lugar, pois existem indústrias que não querem que você saiba dessas informações. Indústrias que faturam bilhões de reais às custas do sofrimento das pessoas. Preste bastante atenção. A diabetes é uma epidemia. 1 a cada 10 brasileiros estão diabéticos ou pré-diabéticos. Isso é gravíssimo. Ou seja, 1 a cada 10 pessoas que você convive também são diabéticos ou pré-diabéticos. O Brasil tem mais de 16 milhões de pessoas com diabetes, além das milhares de novas pessoas diagnosticadas com diabetes todos os anos. Pessoas que, assim como você, sofrem as consequências dessa epidemia. Para você entender a gravidade, hoje 90% das amputações em hospitais são de pacientes diabéticos. Infelizmente, 80% dos casos de cegueira no mundo são por causa da diabetes. E, por fim, o mais grave de tudo, uma pessoa com diabetes tem 5 vezes mais chances de desenvolver um câncer do que uma pessoa não diabética. O diabetes é tão traiçoeiro que existem mais de 26 milhões de brasileiros que são diabéticos e que ainda não sabem. Pois até você sentir os primeiros sintomas, a diabetes é silenciosa. Mas, se você está assistindo esse vídeo, com certeza você já descobriu. E eu sei que não é fácil ter que lidar com diabetes. Não é fácil você ter que lidar com o fato de ter diabetes com os gastos mensais, com consultas médicas, remédios e, principalmente, com a bala emocional. Estresse e ansiedade. Não é fácil e eu te entendo. Mas, se você está assistindo esse vídeo, é um sinal que você está assumindo o controle da sua vida e que não pretende se tornar mais uma vítima dessa triste estatística. E eu quero mostrar para você como é possível controlar ou reverter a sua diabetes naturalmente, tudo cientificamente comprovado. Eu quero mostrar para você as evidências. Mas, antes disso, você pode estar se perguntando, Doutor Rocha, por que essas descobertas não são divulgadas em jornais, revistas, televisões ou blogs? E a resposta é muito simples. Hoje, o mercado de diabetes, remédios, insulina, artigos para diabéticos, movimentam mais de um trilhão de reais em todo o mundo. Agora, eu pergunto para você. Qual seria o interesse da indústria farmacêutica em revelar qualquer possibilidade de você controlar ou reverter a sua diabetes? Nenhuma! As indústrias não querem que você saiba disso. Pelo simples fato de que é mais lucrativo manter você gastando mensalmente centenas de reais em remédios do que mostrar para você como controlar ou reverter seu diabetes de uma forma simples. Por mais triste que pareça, é mais lucrativo para a indústria manter você doente do que mostrar para você uma solução definitiva. Porém, ao longo das décadas, estudos feitos pelas mentes mais brilhantes do mundo já vem mostrando que o diabetes é totalmente controlável e irreversível. E eu vou mostrar isso para você. Eu apenas quero que você entenda que pessoas saudáveis não são lucrativas para as indústrias. A única forma das indústrias crescerem é se cada vez mais e mais pessoas ficarem doentes e dependentes de seus remédios. Se a cura ou o tratamento perfeito para a diabetes fossem os remédios, por que o número de amputações, cegueiras e infartos causados pelo diabetes crescem dia após dia? Isso faz sentido para você? O nosso sistema de saúde está completamente atrasado e por causa desse atraso, milhões de pessoas como você estão sofrendo com diabetes todos os dias. Crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, todos estão em risco. Infelizmente, o diabetes não escolhe idade e nem sexo. Diabetes é a maior epidemia de todos os tempos. E infelizmente, o nosso sistema de saúde diz que para controlar o diabetes basta tomar os seus remédios, se entupir com alimentos sem sabor, fazer atividades físicas e gastar centenas de reais com alimentos diet lights. Em um mercado que movimenta um trilhão de reais, por que você acha que a resposta seria diferente? Inclusive, você pode estar até se perguntando, em um mercado tão poderoso como esse, eu sendo médico, posso estar me arriscando muito, inclusive correndo até risco de vida ao liberar esse vídeo publicamente. E eu concordo com você, eu estou me arriscando muito. Mas lembra do Ricardo, da história que eu contei no início desse vídeo? Pois é, se esse vídeo puder salvar a vida de apenas uma pessoa, eu já estarei feliz. Já vai ter valido a pena ter me arriscado tanto assim. Com o programa Diabetes Controlada, eu quero te dar uma alternativa real, uma alternativa para você reverter seu diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e, caso você tenha diabetes tipo 1, reduzirem até 83% as dosagens de remédios ou insulina. Tudo isso no período de 4 semanas ou menos. Há séculos atrás, o pai da medicina, Hipócrates, dizia, faça do seu alimento o seu maior remédio e, infelizmente, hoje não é o que acontece. Entenda que a natureza do seu corpo é inteligente. O nosso corpo, ele entra naturalmente em equilíbrio, ou seja, se você desenvolveu diabetes, algo está errado. Mas, infelizmente, o que é feito hoje para tratar e tentar controlar o diabetes é atacando os sintomas e não a raiz de todo o problema. Agora, eu quero convidar você a fazer uma viagem para dentro do seu organismo. Eu quero que você entenda exatamente o que acontece de verdade no seu corpo e derrubar definitivamente o maior mito de todos os tempos quando falamos de diabetes. O primeiro grande mito é que, ao tomar remédios, você consegue controlar o diabetes. E isso não é verdade. Você não tem controle da diabetes. Isso mesmo. Você não tem diabetes controlada. Você tem diabetes medicada. Lembre-se sempre, não é lucrativo para a indústria farmacêutica ensinar para você como controlar ou reverter sua diabetes. Mas é totalmente lucrativo se você medicar o diabetes. Eles querem que você compre mais e mais remédios. E principalmente porque o diabético tem cinco vezes mais risco de desenvolver outras doenças do que uma pessoa que não tem diabetes. Isso mesmo. Estou falando que você é a pessoa mais lucrativa do mundo para uma indústria farmacêutica. Eles não querem saber se você tem uma história de vida, netos, filhos ou sobrinhos. Não querem saber se você sofre ou não com todos os efeitos colaterais. Isso é chocante. Eu sei. Bem, agora vamos entender o que acontece com o seu corpo quando você passa longos anos da sua vida se alimentando com comidas industrializadas, carboidratos venenosos, carboidratos refinados, frutas com alto índice glicêmico, lactose, alimentos processados, dentre outros alimentos altamente venenosos. O nível de açúcar do seu sangue se eleva muito e com seus níveis de açúcar altos seu pâncreas começa a produzir uma alta quantidade de insulina. Para você entender o papel da insulina, ela é como se fosse um carteiro. As cartas são as partículas de açúcar e as casas que vão receber essas cartas são as células do seu corpo. Com os níveis de açúcar e insulina altos, ou seja, muitas cartas e muitos carteiros, suas células acabam ficando cansadas de receber tanto açúcar e simplesmente não aceitam mais. Em nosso exemplo, é como se o carteiro e a carta não fossem mais bem-vindos em nossas casas. E o mais grave de tudo é que açúcar e insulina, quando ficam passeando em seu sangue sem função, eles são totalmente tóxicos e começam a destruir as células. Seria como se os carteiros entrassem em greve e revoltados começassem a quebrar todas as casas. E nesse ponto, é que você já começa a sofrer as primeiras consequências do diabetes. Feridas que não cicatrizam, boca seca, muita sede, vista embaçada, cansaço e infecções frequentes. E quando você vai se consultar, após o diagnóstico, os profissionais de saúde passam três coisas. 1. Passam insulina, alegando que seu corpo não produz insulina suficiente. 2. Passam metformina, um remédio que força de forma cruel seu fígado a parar de produzir glicose. ou 3. Passam sulfonilureas, que são fármacos que forçam radicalmente o seu pâncreas a liberar mais insulina até que ele não aguenta mais. Ou seja, formas totalmente artificiais de controlar sua diabetes, quer dizer, medicar. Isso mesmo, medicar. O que essas três soluções ditas milagrosas da indústria farmacêutica fazem é medicar e tampar o sol com a pineira. Eles não vão na raiz do problema. Porém, o que 99% das pessoas diabéticas e até mesmo os profissionais de saúde aqui no Brasil não sabem é que você precisa limpar o seu metabolismo. Quando você limpa o seu metabolismo, a sua taxa de glicose naturalmente ficará regulada e você acaba com uma das raízes do problema da diabetes, que é a resistência à insulina. Com isso, seu corpo entra em equilíbrio de forma natural. Você se torna uma pessoa mais saudável, cheia de energia e com todas as taxas em equilíbrio. E o melhor, se alimentando com comidas gostosas e saborosas, sem efeitos colaterais e se livrando de vez dos alimentos diet, laites e dos grãos integrais. Isso já foi comprovado. Um exemplo disso é a respeitada e renomada Universidade da Carolina do Norte, que já publicou estudos de elevado nível de evidência científica comprovando que isso é possível. As mentes mais brilhantes do mundo já comprovaram isso. Porém, infelizmente, essas informações não chegaram até você. Afinal, não é interesse das indústrias. Reverter e controlar o diabetes já é uma realidade para milhares de pessoas. E eu fico muito feliz em revelar isso para você. E eu quero mostrar para você no programa Diabetes Controlada exatamente o que você precisa fazer para trazer equilíbrio para o seu metabolismo e normalizar suas taxas de glicose de forma natural e automática em quatro semanas ou menos. Basta seguir um simples passo a passo. Bem, essas são algumas coisas que você vai aprender no programa Diabetes Controlada. Eu vou ensinar para você quais são os alimentos tóxicos que infelizmente ninguém ensina para você. São alimentos que são tidos como saudáveis, mas que apenas ajudam o diabetes a piorar dia após dia. você vai descobrir como desinflamar o seu corpo e como regularizar sua taxa de açúcar no sangue de forma natural e como mantê-las em equilíbrio. E com isso, ganhar mais energia, disposição e uma saúde inabalável. Sem efeitos colaterais. Quer dizer, o único efeito colateral bom que o programa Diabetes Controlada causa é que caso você esteja acima do peso, o seu corpo naturalmente vai eliminar o excesso de gordura. de forma saudável. Você vai ganhar um corpo saudável, com muita energia e com seus níveis de açúcar no sangue regulados. O programa Diabetes Controlada é um treinamento em vídeo como se você estivesse comigo em um consultório virtual dentro de uma área de membros com todas as aulas. Serão quatro módulos, um por semana, onde eu ensino passo a passo para você recuperar a sua saúde de uma forma simples, através de um método de rápida e fácil aplicação. No final das quatro semanas, você sentirá a liberdade, a energia e o poder de ter um corpo saudável e recuperado. E o mais importante, o programa Diabetes Controlada funciona para pré-diabéticos ou pessoas com diabetes tipo 1 ou 2. Mesmo que você já lute há anos com diabetes, esteja acima do peso ou mesmo se você já tentou de tudo, os princípios que eu organizei e eu ensino para você no programa Diabetes Controlada já foram comprovados em inúmeros estudos. Milhares de pessoas já se beneficiaram dos resultados e hoje vivem uma vida livre e saudável. Agora, você deve estar se perguntando quanto que um programa tão completo e eficiente como esse custaria. Antes de revelar o valor, eu queria mostrar alguns presentes que eu preparei para você. Com o objetivo de melhorar ainda mais o programa Diabetes Controlada, eu preparei quatro bônus especiais para você. Quatro presentes que vão melhorar ainda mais os resultados que você terá com o programa. O primeiro bônus que eu tenho para você é por saber que cerca de 80% dos diabéticos têm mais chances de terem alguma complicação com colesterol alto, eu desenvolvi um treinamento avançado em vídeo. Isso mesmo, você receberá o treinamento avançado colesterol alto à solução. Esse é um raro treinamento que eu fiz especialmente para o programa Diabetes Controlada, onde eu ensinarei para você como controlar definitivamente o seu colesterol alto e blindar a sua saúde contra esse mal que atinge tantas pessoas. O treinamento colesterol alto à solução, se fosse adquirido separadamente, você pagaria o valor de R$ 497,00. Porém, ao se matricular no programa Diabetes Controlada, você receberá gratuitamente como bônus. O segundo bônus que eu tenho para você é a palestra em vídeo Corpo Magro Vida Saudável Como Acelerar o Seu Metabolismo para Emagrecer com Saúde para Ex-Diabéticos. Com o passar dos dias, quando finalmente você reverter e mantiver o diabetes no controle, eu quero presentear você com uma palestra onde eu vou ensinar você como perder peso de forma saudável e definitiva, para que você mantenha cada vez mais a sua saúde protegida e ganhe mais disposição, transformando completamente o seu corpo em uma máquina de pura energia. Essa palestra sozinha, se adquirida separadamente, tem o valor de R$199,00 e você receberá gratuitamente como bônus. O terceiro bônus que eu quero dar para você é o treinamento exclusivo em vídeo A Cura Secreta. Entenda que a natureza tem tudo o que você precisa e por esse motivo eu criei o treinamento A Cura Secreta. Nesse treinamento eu falo sobre as vitaminas, suplementações e fitoterápicos 100% naturais que você pode usar para ganhar cada vez mais energia, saúde e se livrar de vez de algumas doenças de forma natural, livre de remédios estranhos e livre de efeitos colaterais. Essas raras informações já foram comprovadas pela ciência, mas infelizmente você não encontrará em outro lugar com facilidade. São informações que as indústrias querem manter longe de você. O treinamento A Cura Secreta eu fiz exclusivamente para esse projeto. Se fosse adquirido separadamente você pagaria o valor de 485 reais. Mas a notícia boa é que você receberá o acesso a esse treinamento gratuitamente como bônus. Quarto bônus Eu quero presentear você com a minha palestra em vídeo Potência cerebral como dobrar a potência do seu cérebro com simples passos. Entenda que o seu cérebro é o maior consumidor de glicose do corpo e você hoje sendo diabético tipo 1 ou tipo 2 ou mesmo pré-diabético você está com o seu cérebro totalmente vulnerável desprotegido. Isso mesmo Esse tempo que você passou com seus níveis de glicose altos te causaram leves alterações de memória e além disso quando não se tem o controle do diabetes você acaba tendo mais risco de desenvolver a doença de Alzheimer. E com esse bônus eu quero ensinar você como blindar o seu cérebro aumentar a sua potência cerebral e dar um adeus à memória fraca e proteger o seu cérebro contra o Alzheimer. Essa palestra está incrível e se você fosse adquirir separadamente pagaria o valor de 275 reais. São mais de 1.456 reais em bônus que você receberá gratuitamente e imediatamente ao se matricular no programa Diabetes Controlada. Agora com certeza você deve estar se perguntando que um programa tão completo e com tantos bônus deve custar uma fortuna. Para realizar um acompanhamento e ensinar as mesmas coisas que eu vou ensinar para você no programa Diabetes Controlada eu já cobrei o valor de 3.500 reais. Mas com certeza se eu cobrasse esse valor muitas pessoas não poderiam tirar proveito desse conteúdo. Por esse motivo hoje eu preparei algo especial. Mas agora eu pergunto para você quanto custaria para você controlar ou reverter definitivamente o diabetes em 30 dias ou menos? Quanto custaria você voltar a olhar para os seus filhos netos ou sobrinhos e ter a certeza que você estará na formatura deles com saúde energia e vitalidade. Acordar todos os dias com muita energia e disposição e não se preocupar com agulhas remédios ou mesmo sem ter que pensar no futuro como algo incerto e preocupante. E eu vou além quanto que você gasta mensalmente com remédios e consultas? 500 reais? 800 reais por mês? Ao longo de um ano isso daria mais ou menos 6 mil reais em gastos com diabetes. Eu tenho certeza que você pagaria milhares de reais por ter a liberdade de olhar para o seu futuro e ter a certeza que você poderá realizar todos os seus sonhos ao lado da sua família. E por isso eu não pretendo cobrar o valor de 3.500 reais e nem mesmo a metade disso e nem sequer um terço disso. Para você ter acesso agora ao exclusivo programa Diabetes Controlada e ter o controle completo da sua vida da sua saúde e ganhar 4 bônus incríveis você pagará hoje apenas 12 vezes de 29 reais e 82 centavos ou 297 reais à vista no cartão. Para fazer agora sua inscrição e garantir o seu lugar na turma Diabetes Controlada basta clicar no botão abaixo e você será redirecionado para a nossa plataforma de pagamento. Uma plataforma 100% segura e certificada. E para você que garantir sua vaga hoje eu preparei uma surpresa especial. Ao adquirir o programa Diabetes Controlada hoje você vai ganhar além dos 4 bônus incríveis que eu preparei para você o acesso ao grupo Diamante Diabetes Controlada. Deixa eu te explicar como que funciona. Eu acredito que quando você reúne várias pessoas com um único objetivo você potencializa e multiplica os resultados. E o grupo Diamante Diabetes Controlada é um grupo fechado e secreto apenas para alunos onde a minha equipe de suporte e eu estaremos acompanhando de perto todos os dias e respondendo todas as suas dúvidas. O acesso a 12 meses ao grupo Diamante tem o valor de R$ 1.844,00. Mas ao se matricular hoje no programa Diabetes Controlada você receberá o acesso gratuito e vitalício ao grupo. Além disso eu confio tanto no método Diabetes Controlada que eu quero presentear você com a minha garantia 30 mais 30. Ou seja se em 30 dias você não gostar do treinamento não sentir diferença em seu corpo e não se sentir incrivelmente transformado basta me mandar um único e-mail e eu devolverei 100% do seu dinheiro risco zero. E agora vem a melhor parte e eu vou fazer isso porque eu confio muito nos resultados e no método que eu vou te ensinar. Eu quero dar para você além dos 30 dias de devolução mais 30 dias de garantia de apoio. Isso mesmo se em mais 30 dias você não sentir em seu corpo cada transformação que eu disse aqui nesse vídeo você poderá me enviar um e-mail e eu vou agendar com uma pessoa da minha equipe de suporte e ela te dará total apoio e atenção para entender exatamente o que pode ter acontecido. No total são 60 dias de garantia risco zero a responsabilidade está nas minhas costas 100% das pessoas que seguem um método conseguem controlar ou reverter o diabetes em 30 dias ou menos e no caso do diabetes tipo 1 reduzirem até 83% a quantidade de remédios. A chance que eu estou dando para você é única. Agora você tem duas opções. A primeira opção ignorar tudo que eu falei e voltar a acreditar que em algum dia as indústrias poderão fabricar alguma pílula mágica que irá aliviar todo o sofrimento que você passa hoje com diabetes e aceitar tampar o sol com a peneira ao usar essas recomendações tradicionais e totalmente ultrapassadas. A segunda opção que é a opção mais inteligente entrar para o treinamento diabetes controlada e transformar completamente a sua saúde ganhar mais energia comer alimentos deliciosos parar de sofrer com efeitos colaterais dos medicamentos e poder viver livre sem medo de ser feliz se tornar livre para viver seu presente seu futuro com muita saúde portanto não deixe essa oportunidade escapar eu não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar a qualquer momento eu irei fechar as matrículas então clique no botão aqui abaixo e faça parte desse grupo seleto de pessoas que escolheram serem saudáveis e viver plenamente as suas vidas ao clicar no botão abaixo você será encaminhado para a nossa plataforma de pagamento uma plataforma 100% segura e certificada e após a confirmação do pagamento você receberá acesso a sua área de membros e poderá começar hoje mesmo a viver o melhor momento da sua vida se você acha que merece viver uma vida plena cheia de energia saúde e disposição livre do diabetes dê uma chance para você e faça acontecer clique no botão abaixo e comece agora a sua transformação um abraço e nos vemos do outro lado e nos vemos